Uma estudiosa de plantas, a Paula, nos contou que é possível olhar e não ver, se não conhecemos. Que pena não enxergar tanta beleza. A bacia do rio Berabinha, então, parece pequena, mas só parece. Cada metrozinho de terreno tem tantas espécies que a gente até se espanta. É a tão falada biodiversidade. Já Renata disse que alguns desses bichinhos aprenderam a viver em águas sujas, mas que os mais exigentes só vivem em águas limpinhas. Com a ajuda deles, a gente fica sabendo se a água é boa para os humanos. Os amigos do rio Berabinha são tantos, e alguns são humanos, possuem tanta criatividade que podem inventar o mundo se quiserem. É só acreditar. Escutar é uma arte que pode ser aprendida, diz a Nara, a quem canta o reino das imagens. Como ela e como o poeta, o Eurípides acredita que o nosso quintal é maior que o mundo. E olha só o que inventamos para ver esse mundão de perto. E olha só. Legenda Adriana Zanotto